Vamos ensinar pra vocês aqui uma dança nova chamada Brincadeira da Tomada Você deixa a mão pro alto, pluga a mão direita, um de frente pro outro Pluga a mão esquerda, deixa a coladinha aí Encaça, 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 remexe e agaça Encaça, 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 remexe e agaça Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto, você vá também, coloca as mãos no alto Agora ó, pluga a mão direita, pluga a mão esquerda, deixa a coladinha e vai Encaça, 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 remexe e agaça Encaça, 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 remexe e agaça Vai cheiro mó Encaça, 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 remexe e agaça Joga de cima, joga de cima, joga de cima Olha a tomada aí A Vera Olha a brincadeira da tomada do Gelo Money Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos no alto Luga a mão direita, luga a mão esquerda Deixa a cola de vai, 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 vai Encaça, 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 encaça Vem esse agacha Encaça, 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 encaça Remesse a gacha Encaça, 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 encaça Remesse a gacha Encaça, 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 encaça Remesse a gacha Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto Você vai, também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra casa, brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto Você vai, também coloca as mãos no alto Luga a mão direita, luga a mão esquerda Deixa a cola de vai, 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 vai Encaixa, 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 encaixa Joga na miúda, joga na miúda Joga na miúda A brincadeira da tomada é muito fácil Frente com frente Joga a mão direita em cima Joga a mão esquerda Luga a direita, luga a esquerda E agora? Encaça, encaixa, 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 encaixa e encaixa Encaça, encaixa, encaixa, encaixa e encaixa Pulga a mão direita, pulga a mão esquerda, deixa coladinha e vai Caça, 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 mexe a gasta Olha a brincadeira da tomada, pegada, coloca a brincadeira da tomada Seus braços vão fingar bem lá no alto, o seu bar também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto, o seu bar também coloca Fica a mão direita, fuga a mão esquerda, fecha a cola de vai, 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 vai Ficaça, 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 Ficaça Ficaça, 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 Ficaça Eita brincadeira gostosa Também gostei, minha filha Ficaça 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 E a casa!